Rua Doutor Gilson Amado, loteamento Durval Torres, aqui nas proximidades do Alto da Rainha. Vamos ouvir alguns moradores para saber deles, o que eles realmente acham a respeito dessa situação que vivencia aqui essa rua. Camila, como você avalia a situação aqui dessa rua? A paz é assim péssima, né? Como o Estado Popular, a gente está jogando as cobras aqui. Porque aqui a gente não tem um representante, aqui não tem saneamento básico, aqui não tem calçamento, a gente precisa de um transporte aqui para cima. Os Matos está aqui, a prefeitura não ligar nem liga, a gente tem uma vez que está nas portas de noite, no meio de acontecer alguma coisa, bandidagem aqui, né? E aí a gente está precisando, né? De o prefeito olhar por a gente aqui, porque a gente está esquecido, entre a gestão e a gestão, a gente está esquecido aqui, né? No nosso bairro. E aí não tem ninguém para representar a gente, e aí a gente faz as autoridades, né? Socorro aqui pela nossa rua, pelo nosso bairro. Um calçamento, uma rede de esgoto, seu prefeito. Olho pela gente, teve uma reunião esses dias aqui, mas o prefeito só falou que só podia calçar só uma rua, uma rua por quê? Se o prefeito, ele faz uma pergunta, uma rua por quê? Aqui, aqui, aqui esse bairro que é esquecido pelo senhor, por quê? Uma rua por quê? Só por quê uma rua? Lá para baixo, tantas ruas, as ruas tudo bonitas lá para baixo, é aqui jogado para as cobras, como o Estado Popular. E o cenário é esse aqui. Esgoto a céu aberto, crise sanitária, abandono total. E a população tem que aprender a conviver diariamente com essa situação. E a população. E a população.